E o Música na Exalc de Agosto tem o privilégio de receber o Hot Club Piracicaba. Eu converso com o José Fernando Freitas para conhecer um pouquinho melhor o trabalho do grupo e aquilo que eles prepararam para esse concerto de hoje. José Fernando, conta para a gente como é que nasceu o grupo e qual é a proposta. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na Exalc. Para o Hot Club é uma honra tocar nesse espaço que é um espaço de cultura, também não só um espaço de aprendizado como universidade, mas é um espaço de cultura, porque esse concerto já ficou agora conhecido e acredito que a Exalc nunca mais vai poder parar com esses concertos na última quinta-feira do mês. O Hot Club existe desde 2008. Já não é mais um grupo tão novo. Foi fundado por mim e por dois integrantes da Traditional Jazz Band, que é uma das bandas mais antigas de jazz do Brasil. Já existe há 50 anos a Traditional Jazz Band. Então o Sidão e o Marcos Mônaco, amigos de São Paulo, costumavam tocar comigo aqui por Piracicaba. E eles sempre diziam, por que não montar um clube de jazz? Mas um clube de jazz onde nós possamos convidar amigos para vir tocar, não necessariamente o mesmo grupo. E assim surgiu o Hot Club de Piracicaba. Não é um clube de carteirinha onde a pessoa fica associada. Na verdade é uma banda que tem, assim, alguns integrantes que quase em todas as apresentações estão presentes. Que é o meu caso, do trompetista, do trombonista e do tubista. Mas nós sempre temos convidados, sempre. A ideia é a integração. Integração com outros músicos, é celebrar o jazz, celebrar a música do belga Django Renan. Então é para isso que nós fundamos o Hot Club. Que é o caso de hoje. Nós temos um convidado especialíssimo de São Paulo, que é o Bina Coquet. Que é um dos maiores violonistas do Brasil, nesse estilo Gypsy Jazz. Teremos a cantora Patrícia Moreno, que vem sistematicamente se apresentando com o nosso grupo. Agora, dentro dessa proposta de rotatividade tão grande, de acolhimento tão grande de outros músicos. Como é que é a dinâmica de ensaio, dentro dessa loucura que deve ser dessa dinâmica? Bom, esse é um grupo que não ensaia. A dinâmica de ensaiar é não ensaiar. Na verdade o jazz tem essa característica. Não é um estilo que se ensaia, é um estilo que se improvisa. E essa que é a graça do jazz. É nunca tocar da mesma maneira. Então, nós já estamos juntos há algum tempo. Nós temos um repertório já que todos mais ou menos conhecem. Mas o nosso trompetista escreve o tema principal da música. Escreve as partituras. Daí é se encontrar e sair tocando. E os convidados entram na fogueira sim. Não é exatamente uma fogueira para quem é da área do jazz. Porque, como eu disse, é prazeroso improvisar. E os temas que nós escolhemos para tocar normalmente são temas conhecidos. Ou são do jazz tradicional. Como hoje nós vamos apresentar Off Me, Caravan, Sweet Georgia Brown. São temas bem conhecidos do jazz tradicional. Ou é tema de jazz manoush, do jazz ciganos. E no caso, todos conhecem. Então, como Minor Swing, New Age, Swing 42. São temas muito conhecidos dentro do estilo do Gypsy Jazz. Ou nós pegamos alguns temas da música brasileira. E fazemos uma adaptação para esse estilo do jazz ciganos, do jazz tradicional. E dentro dessa experiência de vida de quase oito anos, como é que você avalia a receptividade do público brasileiro a esse tipo de música? É, isso é engraçado você perguntar. Porque quando nós começamos, em 2008, nossa ideia era fazer um grupo de jazz cigano. E existia apenas um outro grupo, que é o Hot Jazz Club, que é lá de Campinas. Que é um pouquinho mais antigo, mas nós não nos conhecemos. Então, nós fundamos o Hot Club aqui e já começamos a organizar concertos aqui. Fizemos a celebração dos 100 anos de Django. Foi um concerto muito especial. E naquela ocasião eu descobri que tinha o Hot Club do Brasil em São José dos Campos. E que tinha o Hot Jazz Club em Campinas. Esses músicos vieram para cá. E nós começamos. Ninguém conhecia, ninguém nunca tinha ouvido falar de jazz manoush, de Gypsy Jazz. Então, eu começo explicando do Django e toda a origem do Gypsy Jazz. E aí, em 2009, 2010, 2011. Hoje, em Piracicaba, todo mundo conhece Gypsy Jazz, Jazz Manoush. Mas o mais interessante é que nós iniciamos um movimento aqui na celebração dos 100 anos de Django. Porque a partir daí surgiram inúmeras bandas de Jazz Manoush pelo Brasil. Hoje nós temos lá as 20 bandas espalhadas pelo Brasil. E nós começamos com o primeiro festival de Jazz Manoush, há três anos atrás. Que foi um sucesso aqui em Piracicaba. Esse ano nós já vamos para a terceira edição, com violonistas vindo do exterior para participar. E é o único lugar no Brasil em que se faz um festival de jazz cigano. É aqui em Piracicaba. Era totalmente desconhecido, mas, de repente, começou um movimento. E o público realmente gosta desse estilo. Porque é alegre, pulsante. É um estilo muito bom de tocar e muito bom de ouvir. É um estilo muito bom de tocar. 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau 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 Nós somos conhecidos aqui, de Piracicaba, por causa desse festival, pela Europa. Eu e esse guitarrista Bina Coquei estivemos no festival de jazz Manoush, que é o mais importante que existe no mundo, que é em Samoassus Senes, 70 quilômetros de Paris. E lá, nós fomos só assistindo, não fomos participar. Lá é muito interessante ter um acampamento cigano, que fica próximo ao festival. Antigamente eram só os ciganos que ficavam lá. Hoje, quem fica lá são alguns ciganos e a maioria dos músicos do mundo inteiro. E lá, conversando com eles, com aquilo, vocês têm um festival no Brasil, nós já vim em Piracicaba. Então, assim, muitas pessoas querem vir para cá. Mas ainda é um festival que depende muito de mim. Nós ainda não temos uma estrutura para receber. Os músicos que têm vindo vêm como meus convidados. Eu sou o grande patrocinador do festival. E a gente sempre tem, assim, uma vertente beneficente no nosso trabalho. O Hot Club faz muitos concertos beneficentes, doando frequentemente a sua arrecadação para a Nupron. Nós já fizemos trabalho com a Ilumina. E no festival, por exemplo, do ano passado, a renda que nós tivemos, nós demos para a Nupron. Quem quiser conhecer mais a fundo o trabalho do grupo, como é que pode proceder? Onde é que pode encontrar conteúdo produzido por vocês? Nós temos um website na internet, hotclubedepiracicaba.com.br. Nós temos dois discos gravados. Um deles já se esgotou. O segundo ainda está à venda na Fractal. Fractal Music Ware, que é uma loja aqui de Piracicaba. Quer dizer, pode entrar em contato lá com o Sidão. Aquele remete também para onde quer que seja. E nós estamos sempre divulgando pelas redes sociais o trabalho. Aquele remete também para onde quer que seja. Amém. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal